Fiz o que foi preciso Trocou a nossa foto do computador Me atende pro amar, o nome chama mais amor Eu te procuro toda noite, sempre corre e não me diz O que está acontecendo, tá estranho Faz a felicidade voltar Será, será, que tá gostando de outra pessoa? Será, será, que alguém ganhou seu coração, amor? Será, será, que tá gostando de outra pessoa? Será, será, que alguém ganhou seu coração, amor? Fiz o que foi preciso Essa faça já não tem mais sentido Nunca mais visseu o sorriso Chega de fingir o amor saindo bem Trocou a nossa foto do computador Me atende pro amar, o nome chama mais amor Eu te procuro toda noite, sempre corre e não me diz O que está acontecendo, tá estranho Faz a felicidade voltar Será, será, que tá gostando de outra pessoa? Será, será, que alguém ganhou seu coração, amor? Será, será, que tá gostando de outra pessoa? Será, será, que alguém ganhou seu coração, amor? Você disse que sou muito criança pra você Eu ligo no seu telefone, você não atende Às tarde eu perco o sono e volto a ligar Você não atende, não quer falar Não tá nem aí pra mim Abre o meu telefone da sua agenda Não te quero mais, por favor, entenda Eu já te esqueci Porque quando eu te queria, você me eslobou E só agora você me ligou É tarde demais pra mim Desliga o seu telefone Não precisa me ligar Te amar foi um tempo perdido Já passou, nem quero lembrar Será que te amar foi um tempo perdido Eu te amava tanto Você disse que sou muito criança pra você Eu ligo no seu telefone, você não atende Mais tarde eu perco o sono e volto a ligar Você não atende, não quer falar Não tá nem aí pra mim Avise o meu telefone da sua agenda Não te quero mais, por favor, entenda Eu já te esqueci Porque quando eu te queria, você me eslobou E só agora você me ligou E só agora você me ligou É tarde demais pra mim Desliga o seu telefone Não precisa me ligar Te amar foi um tempo perdido Já passou, nem quero lembrar Desliga o seu telefone Não precisa me ligar Te amar foi um tempo perdido Já passou, nem quero lembrar Desliga o seu telefone Não precisa me ligar Te amar foi um tempo perdido Já passou, nem quero lembrar Aimeiro Brega, no clima da sofrência Há tempo que eu estou sofrendo Nesse quarto frio Você na minha cabeça, coração a mil Há tempo que estou evitando encontrar você Já tentei, já fiz de tudo pra te esquecer Acontece que há muito tempo eu amo você Mas agora eu já sei que já tem outro alguém Que passa a noite acordado chorando por ele E eu Passa a noite acordado chorando por você, meu bem Desejando falar desse amor por você Que vive no meu coração Mas a minha timidez, escando esse segredo Na verdade o que me impede é esse tal do medo Medo, 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 medo de te confessar De ouvir você dizer que não vai me amar Medo, 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 medo de você não me querer É por causa do medo Te amo em segredo Sem você saber Medo, 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 medo de te confessar De ouvir você dizer que não vai me amar Medo, 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 medo de você não me querer É por causa do medo Te amo em segredo Sem você saber Medo, 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 medo de te confessar De ouvir você dizer que não vai me amar Medo, 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 medo de você não me querer É por causa do medo Te amo em segredo Sem você saber Medo, 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 medo de te confessar De ouvir você dizer que não vai me amar Medo, 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 medo de você não me querer É por causa do medo Te amo em segredo Sem você saber Medo, 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 medo de você não me querer Medo, medo, medo de você não me querer Que a mulher apaixonada pode fazer Em busca do amor que perdeu Não dá pra esquecer Ela mandou uma carta Mas o compra valer Na carta diz que sou um homem Difícil de esquecer Depois que eu li toda a carta Falando sobre nós No fim pede pra ligar Quero ouvir minha voz Ah sim Ela machucou o meu coração Ah sim É que eu amo e ela diz que não Ah sim Ela machucou o meu coração Ah sim É que eu amo e ela diz que não Que a mulher apaixonada pode fazer Em busca do amor que perdeu Não dá pra esquecer Ela mandou uma carta Machucou pra valer Na carta diz que sou um homem Difícil de esquecer Depois que eu li toda a carta Falando sobre nós No fim pede pra ligar Quero ouvir minha voz Ah sim Ela machucou o meu coração Ah sim É que eu amo e ela diz que não Ah sim Ela machucou o meu coração Ah sim É que eu amo e ela diz que não Ah sim É que eu amo e ela diz que não A luz de você acendendo Saudade batendo Toda noite vem Eu te procuro feito louca Que nem se isso for Não vejo ninguém Já percorri toda avenida Já bebi nos quadros Contro da cidade Preciso me encontrar com ela Pra me devolver Minha felicidade Eu paro o calor no barzinho Mais uma cerveja Quero que ela saiba Quero que ela veja A situação que eu me encontro agora Que ação não liga e se eu chorar Se eu beber por ela Se estou desse jeito É por causa dela Me deixe ficar Não quero ir embora Mas se eu voltar É muito mais doido Tente me entender Tudo lá em casa só me faz sofrer Eu deito o trevo e some Eu não posso dormir O que fazer? Vou voltar pra rua Eu vou beber de novo E falei que comenta a língua desse povo Enquanto ela não volta Vai ser sempre assim Mas se eu voltar É muito mais doido É muito mais doido Tente me entender Tudo lá em casa só me faz sofrer Eu deito o trevo e some Eu não posso dormir O que fazer? Vou voltar pra rua Vou beber de novo E falei que comenta a língua desse povo Enquanto ela não volta Vai ser sempre assim Mas se eu voltar É muito mais doido É muito mais doido Tente me entender Tudo lá em casa só me faz sofrer Eu deito o trevo e some Eu não posso dormir O que fazer? Vou voltar pra rua Vou beber de novo E falei que comenta a língua desse povo Enquanto ela não volta Vai ser sempre assim E falei que comenta a língua desse povo Acreditei no teu amor Te dei de poder essa minha vida Agora vem dizendo que acabou Me fazendo chorar na despedida Eu não consigo entender O que você quer ir embora Quer me apagar da sua história Veja o que vai fazer Pra não se arrepender Quem tem com quem me pague não me deve nada Um dia você vai comer na minha mão Eu sei que lá na frente vai quebrar a cara Ai, não posso fazer nada Coitado do seu coração Acreditei no teu amor Te dei de poder essa minha vida Agora vem dizendo que acabou Me fazendo chorar na despedida Eu não consigo entender O que você quer ir embora Quer me apagar da sua história Veja o que vai fazer Pra não se arrepender Que tem com quem me pague não me deve nada Um dia você vai comer na minha mão Eu sei que lá na frente vai quebrar a cara Eu sei que lá na frente vai quebrar a cara Eu sei que lá na frente vai quebrar a cara Ai, não posso fazer nada Coitado do seu coração Eu sei que lá na frente vai quebrar a cara Eu sei que lá na frente vai quebrar o que vai quebraristr Não adianto, trancar a minha porta, entrou pela janela Me fez prisioneiro, está na tarde dela Fiquei de mãos atadas, não pude impedir Depois, saiu levando o que tinha mais valor Nessa correria, esqueceu do amor A saudade me pegou Desprevenido, eu nunca suspeitaria Meu mundo desabanda em terem menos de um dia Teu cheiro pelo ar, teu rastro pelo chão E eu fui outra vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um pouco Pesso sabendo que vai me roubar de novo Mesmo assim, eu te vejo outra vez Não adianto, trancar a minha porta, entrou pela janela Me fez prisioneiro, está na tarde dela Fiquei de mãos atadas, não pude impedir Depois, saiu levando o que tinha mais valor Nessa correria, esqueceu do amor A saudade me pegou Desprevenido, desprevenido, eu nunca suspeitaria Meu mundo desabanda em terem menos de um dia Teu cheiro pelo ar, teu rastro pelo chão E eu fui outra vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um pouco Pesso sabendo que vai me roubar de novo Mesmo assim, eu te vejo outra vez Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um pouco Pesso sabendo que vai me roubar de novo Mesmo assim, eu te vejo outra vez Eu vou reconstruir tudo feito um pouco Doutor delegado, lhe peço licença É caso de urgência, eu quero te falar Estou apaixonado por uma mulher E agora ela diz que não me quer Sua diversão é maltratar os homens Usa e abusa e depois sai fora Doutor delegado, é assim que eu estou Um homem humilhado, sofrendo de amor Enquanto as amigas dela comemoram Doutor delegado, ouço o que eu te digo Ela é no perigo, prenda essa mulher Não deixe ela solta por aí Fazendo o que bem quer Doutor delegado, assine o mandato Vejo o que ela fez com a minha vida Doutor delegado, dê voz de prisão Para esta bandida A minha dobrega, amaram É mais emoções Doutor delegado, lhe peço licença É caso de urgência, eu quero te falar Estou apaixonado por uma mulher E agora ela diz que não me quer Sua diversão é maltratar os homens Usa e abusa e depois sai fora Doutor delegado, é assim que eu estou Um homem humilhado, sofrendo de amor Enquanto as amigas dela comemoram Doutor delegado, doutor delegado Doutor delegado, ouço o que eu te digo Ela é no perigo, prenda essa mulher Não deixe ela solta por aí Fazendo o que bem quer Doutor delegado, assine o mandato Veja o que ela fez com a minha vida Doutor delegado, dê voz de prisão Para esta bandida Doutor delegado, ouço o que eu te digo Ela é no perigo, prenda essa mulher Não deixe ela solta por aí Fazendo o que bem quer Doutor delegado, assine o mandato Veja o que ela fez com a minha vida Doutor delegado, dê voz de prisão Para esta bandida Doutor delegado, assine o mandato Oh, saudade Já mudei de casa e da minha rua E pedi pra ela não me ligar Devolvi as cartas, mandei os e-mails E por internet não vou mais falar Eu fiz tudo isso, mas depois que eu vi Chorei, chorei, chorei de paixão Às vezes seu nome sem querer eu te ir Esse amor gostoso viajar comigo Vinte e quatro horas no meu coração Eu sinto o cheiro do seu perfume Na coxa, na cama e no cobertor No quarto, na sala e até no banheiro A sua ausência bate um desespero Sou dependente do seu amor Por que será? Por que será? Que ela faz e a outra não faz Eu volto embora, depois vou atrás Por que será? Por que será? Por que será? No quarto, no quarto, no quarto, na sala e até no banheiro No quarto, na sala e até no banheiro A sua ausência bate um desespero Sou dependente do seu amor Por que será? Por que será? Por que será? Por que será? E ela faz e a outra não faz Eu volto embora, depois vou atrás Por que será? 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 Eu dei Casa, comida, convida de princesa Todo dia ela acordava, o café já estava sobremesa Com frutas variadas, torradas pra ter Mas quem dá quer receber? Eu dei Dinheiro pra ela pagar o cartão de uma televisão Quarenta e seis polegadas Era cheio de um fogão Quarta boca, eletro, luz e você pergunta meu irmão O que você ganhou? Eu levei foi Gaia Eu levei foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi Gaia Eu levei foi Gaia Eu levei foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi Gaia Doeu, doeu, doeu Mas eu, mas eu, mas eu, mas eu Vou sair por aí Eu quero ser feliz Mas quando lembro Depois de tudo que eu vi Eu levei foi Gaia Eu levei foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi Gaia E o telefone do sucesso é 8, 9, 26, 27, 60 Eu levei, casa, comida, comida de princesa Todo dia ela acordava, o café já estava sobremesa Com frutas variadas, torradas pra ter Mas quem dá a querer receber Eu dei dinheiro pra lavadar O cartão de uma televisão Quarenta e seis polegadas Era um cheio de um fogão Quatro poucos, eletro, louco Se você pergunta meu irmão O que você ganhou Eu levei foi Gaia Eu levei foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi Gaia Eu levei foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi Gaia Doeu, doeu, doeu Mas eu, mas eu, mas eu Vou sair por aí Eu quero ser feliz Mas quando lembro Depois de tudo que eu vi Eu levei foi Gaia Eu levei foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Tarde de nós Pra você voltar No mesmo endereço Não vai me encontrar Troquei meu telefone Mudei de rua Saí da cidade Que sabe a verdade A culpa foi sua Saí da cidade Que sabe a verdade A culpa foi sua Você não me deu amor Você não me deu carinho E eu apaixonado Acabei sozinho Tirei você da cabeça Saí da sua vida Nada de adeus Nada de despedida Tirei você da cabeça Saí da sua vida Não adianta dizer Que está arrependida Tarde de nós Pra você voltar No mesmo endereço No mesmo endereço Não vai me encontrar Troquei meu telefone Mudei de rua Mudei de rua Sozinho Tirei você da cabeça Saí da sua vida Não adianta dizer Que está arrependida Tirei você da cabeça Tirei você da cabeça Saí da sua vida Não adianta dizer Que está arrependida 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 Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz onde é que eu te encontro Eu juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nesta noite E nunca mais Me esqueça Então, não vá embora Não desapareça Pense nesta noite E nunca mais Me esqueça Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz onde é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nesta noite E nunca mais Me esqueça A Emelo Brega Amaram Mais emoções E o telefone pra contato é 89262760 Sucesso a Emelo Brega E o telefone do sucesso é 89262760 Eu estou apaixonado Pela minha vizinha Ela me mandou uma selfie Só de calcinha No zap zap fica me provocando O dia inteiro Mandando vídeo peladinha Lá do banheiro Vê se você é gostosa Aqui na minha cama Eu quero ouvir você Dizer que me ama Larga a internet Vem ficar comigo Eu estou aqui doidinho Pra ficar contigo Vamos fazer o zap 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 A noite inteira Vamos fazer o zap 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 Da nossa maneira Vamos fazer o zap 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 A noite inteira Vamos fazer o zap 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 einzel Nossa maneira Eu estou apaixonado Pela minha vizinha Ela me mandou uma selfie Só de calcinha No zap zap fica me provocando O dia inteiro Mandando o filho peladinha Tá no banheiro Vê se você é gostosa aqui na minha cama Eu quero ver você Dizer que me ama Larga a internet e vem ficar comigo Eu estou aqui doidinho pra ficar contigo Vamos fazer os zap 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 A noite inteira Vamos fazer os apisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapisapis A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não quero lembrar e nem quero pensar do que a gente fez Eu estou sozinho, sem os seus carinhos, juro que chorei Eu estou carente, se for lembrar a gente o tempo que passei E se for pra voltar eu peço pra chorar o tempo que chorei E se for pra voltar eu peço pra chorar o tempo que chorei Música Eu jamais esqueço dos lugares que contigo já andei Agora é só saudade e se a amizade contigo fiquei Eu não quero lembrar e nem quero pensar do que a gente fez Eu estou sozinho, sem os seus carinhos, juro que chorei Eu estou carente, se for lembrar a gente o tempo que passei E se for pra voltar eu peço pra chorar o tempo que chorei E se for pra voltar eu peço pra chorar o tempo que chorei Música 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 Vem amor No frio dessa madrugada Sem você eu não sou nada Vem correndo me aquecer Vem amor No frio dessa madrugada Sem você eu não sou nada Vem correndo me aquecer Música Vem amor Vem amor Vem amor No frio dessa madrugada Sem você eu não sou nada Sem você eu não sou nada Vem correndo me aquecer Vem correndo me aquecer Vem amor Vem amor Vem amor No frio dessa madrugada Sem você eu não sou nada Vem correndo me aquecer Vem amor, no frio dessa madrugada Sem você eu não sou nada Vem correndo me aquecer Vem correndo me aquecer